O que é o treinamento da província? Segura aí, eu dirijo. Segura aí. 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 Granada, se proteja. Presta pra quê? Se abaixe, porra. Homem ferido aqui. Granada, anda. Temos um homem abatido, porra. Temos um homem abatido. Ai, filho da puta. Segura as pontas, eu tô indo pra aí. Fisquem ele da lista. Você vai ficar bem, estou a caminho. Você vai ficar bem, tá me ouvindo? Eu tô a caminho. Droga, isso vai doer amanhã de manhã. Então, eu vou ficar bem, tá me ouvindo? Não, eu vou ficar bem. Myrme, olha a luz. Eu vou ficar bem, tá me ouvindo. Eu vou ficar bem. E aí... Mas as pessoas que vivem satisfeitas e marionadas não acham que elas não têm nada, não conseguem o que querem. Elas não ganham milhões de dólares por mesas, elas não têm a sida, você tem as de sicários prontos pra morrer por elas. Então, chicas, se não é uma coisa... Temos um homem abatido, porra! Merda, homem ferido... Merda, homem ferido... Valeu, cara. Você vai ficar bem, tô indo. Maldição Preparar! Fogo! Prontos? Fogo! 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 Disparar! Entendido. Alvo abatido, porra. Vejo uma torreda. Tudo bem. Todos inteiros. Caixa de armas destruída. Não matem! Senhores dos putos, nos estão dando com todo desde o oeste. Mande-lhes outra pincha, patrulha, já! Parece que mais sicários querem, papi. Se vão atacando. Granada. Toma isso. Estão prontos? Fogo! Entendido. Contato. Alvo no lixão. Tá ruim pra você. Se protege! Abrir fogo. Temos um homem abatido. Peguei ele. Só aguenta firme, cara. Já vou pra aí. Valeu! Nenhum ovo presente. Eles estão recebendo reforços. Já estão chegando os mechas reforços. Está por onde vimos a última vez o inimigo. Relaxem. Ainda tá tudo bem. Os cruzões nos perderam. Estão indo pro lado errado. Vejo um sicário. Lá. Perto do contêiner. Entendido. Entendido. Temos alvos atacando. Caixa de munição destruída. Tem uma condecoração do cartel aqui. Abrindo fogo. Prontos? Fogo! 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 Entendido. Pego. Pego. Peguei ele. Essa é a última das caixas. Objetivo, claro. Você acha que vai ajudar? Merda, do jeito que eu vejo, quanto menos esses da puta atirarem em mim, melhor. Com certeza. Fiquem em posição. Entendido. Entendido. Entendido.